Olá, seja bem-vindo ao Snap Maromba. No vídeo de hoje, irei lhe apresentar um treino de ombros que foi realizado pelo atual melhor brasileiro atleta da categoria Men's Physique, que é o Diogo Montenegro. Seu Insta está aparecendo agora no vídeo. Ele produz conteúdos de alta qualidade. Para consumir o conteúdo de forma mais rápida, sugiro que acelere a velocidade do vídeo. Durante o conteúdo, irei realizar uma breve explicação sobre como realizar cada exercício, além das séries e repetições em cada um deles. Primeiro exercício é o desenvolvimento da máquina. Você irá realizar seis séries de oito a doze repetições, começando por duas séries leves, em seguida, duas pesadas e duas moderadas. Essa máquina consiste em um assento ajustável e barras que podem ser levantadas, permitindo que o indivíduo execute o movimento de empurrar para cima. Durante a execução desse exercício, o praticante deve sentar-se no assento da máquina, ajustando-o de acordo com sua altura. Em seguida, ele segura as barras com as mãos, mantendo os cotovelos levemente dobrados. A partir dessa posição inicial, o indivíduo deve empurrar as barras para cima, estendendo os braços totalmente. Ao descer, os cotovelos são flexionados novamente, retornando à posição inicial. Esse exercício tem como alvo principal os músculos deltóides, que são os principais responsáveis por dar forma nos ombros. Além disso, ele também trabalha outros músculos secundários, como o trapézio, tríceps braquial e músculos estabilizadores do core. A prática regular do desenvolvimento de máquina para ombros pode trazer diversos benefícios. Ele pode contribuir para aumentar a força e a resistência dos músculos do ombro, melhorar a estabilidade articular, auxiliar na prevenção de lesões, melhorar a postura e proporcionar um aspecto estético mais simétrico nos ombros. No entanto, é importante praticar esse exercício de forma correta e segura, evitando realizar movimentos bruscos, manter uma boa postura e utilizar uma carga adequada ao nível de condicionamento físico. Segundo exercício é a remada alta no Smith. Faça quatro séries com 12 repetições e na última série faça o Rest Pause. O Rest Pause consiste basicamente em realizar pequenas pausas na última série para que seja possível fazer algumas repetições a mais. Ou seja, você faz o exercício normalmente até falhar. Após isso, descansa por alguns segundos e em seguida faz novas repetições. A remada alta no Smith é um excelente exercício para desenvolver os músculos do ombro, especialmente o deltóide posterior. Aqui está um exemplo de como realizar o exercício corretamente. Primeiro, ajuste a barra do Smith Machine em uma altura em que você possa alcançá-la confortavelmente em pé. Certifique-se de que a altura da barra esteja na altura dos seus ombros. Após, posicione-se em pé embaixo da barra, com os pés afastados na largura dos ombros e os joelhos levemente flexionados. Segure a barra com as palmas das mãos voltadas para o seu corpo, mãos um pouco mais afastadas do que a largura dos ombros. Mantendo a postura ereta e os abdominais contraídos, levante a barra em direção ao queixo, mantendo os cotovelos elevados e alinhados com os ombros. Concentre-se em contrair o músculo do deltóide posterior enquanto você levanta a barra. Pause por um momento quando a barra estiver próxima ao queixo e, em seguida, abaixe-a lentamente de volta à posição inicial. Repita o movimento para completar o número desejado de repetições. Lembre-se de que a técnica correta é fundamental para obter os melhores resultados e evitar lesões. Portanto, certifique-se de manter uma postura adequada durante o exercício e execute os movimentos de forma controlada e suave. Além disso, é importante adaptar o peso de acordo com seu nível de condicionamento físico. Comece com um peso mais leve e aumente gradualmente à medida que seu corpo se adapta ao exercício. Terceiro exercício é a elevação lateral com halteres. Realize quatro séries com 12 repetições. Na última série, faça um drop set. O drop set consiste na execução de repetições até a falha com diminuição de carga. Isso quer dizer que você inicia o exercício com o peso máximo, faz até a falha, diminui de 10% a 30% do peso e realiza até uma nova falha. A elevação lateral com halteres é um exercício muito eficaz para fortalecer os ombros, em particular a porção lateral do deltóide. Para executar de forma correta, comece pela posição inicial. Segure um halter em cada mão ao longo dos lados do corpo. Mantenha os pés afastados na largura dos quadris e coluna vertebral reta. Mantenha os halteres com as palmas das mãos voltadas para o corpo. Pegada pronada. Levantamento lateral. Com os braços ligeiramente flexionados, levante os halteres para os lados até que estejam paralelos ao solo. Mantenha os cotovelos ligeiramente dobrados durante todo o movimento. Concentre-se em contrair o deltóide lateral enquanto levanta os halteres para os lados. Evite usar os músculos do pescoço ou os trapézios para realizar o movimento. O trabalho deve estar concentrado nos ombros. Mantenha o controle dos halteres e abaixe-os lentamente de volta à posição inicial ao longo dos lados do corpo. Evite deixar os halteres balançarem ou usar impulso para executar a descida. Comece com um peso mais leve para se familiarizar com a técnica correta do exercício. Não balance os halteres ou use impulso excessivo para levantá-los. Mantenha a velocidade controlada e concentre-se em manter a tensão nos ombros ao longo de todo o movimento. Se sentir desconforto ou dor, interrompa o exercício e consulte um profissional da área. Quarto exercício e último exercício é o crucifixo invertido. Realize quatro séries até a falha. O crucifixo invertido para ombros é um exercício que visa os deltóides posteriores. Para fazer uma boa execução, comece deitado de bruxos em um banco plano ou em uma plataforma elevada. Segure um par de halteres, um em cada mão, com as palmas voltadas para cima. Mantenha os braços estendidos em linha reta com os halteres descansando no chão. Levante os braços para os lados, mantendo os cotovelos ligeiramente dobrados até que você sinta um bom alongamento nos músculos dos ombros. A partir dessa posição, leve os braços para trás, cruzando um sobre o outro em forma de X invertido até que os halteres fiquem acima dos seus ombros. Pause por um momento, sentindo a contração muscular. E depois, lentamente, retorne os braços à posição inicial, abaixando os halteres em direção ao chão. É importante evitar balançar o corpo e manter os cotovelos ligeiramente dobrados para minimizar o estresse nas articulações. Muito obrigado por consumir mais um conteúdo do Snap Maromba. Lembre-se de praticar o alongamento e mobilidade. Isso irá te ajudar bastante nos treinos e ajudará a prevenir lesões. Desejo que você tenha bons treinos e ótimos resultados. Até a próxima!